hoje não você sai daí to vendo não, to filmando ai que belezinha cachaçao então filma ta filmando a gente vai fazer besteira aqui no port põe tudo no orkut sabia? depois manda pra Miami comendo na pantry fazendo drink conversando daqui a pouco a gente vai sendo um baseado olha que pouca abre outra um baltinho de champanhe o berline é o berline 2 litros pra família inteira tchau